E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, frente fria chegou temporais pelo estado de São Paulo Muita chuva pela frente em os próximos dias com frente fria passando pelo oceano Álias de instabilidade no continente, baixas pressões atmosféricas no sudeste Tudo isso somado combustível para temporais que poderão ser fortes localizadamente Muita atenção e cuidado porque pode ter rajadas de vento, queda de granizo Situação de instabilidade preocupante em várias localidades paulistas Temperaturas sobem ainda, clima abafado, isso facilita a chuva temporal 30 graus no litoral, na capital também, 32 a 33 no interior do estado Amanhã arrefece e dá uma trégua nesse calorão Vamos ter temperaturas menos elevadas e à noite um refresco Tempo instável e chuva pela frente Um abraço a todos O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo